Zilugo Doi cuidará dos netos de Vanessa Camargo durante sua participação no BBB24 A empresária Zilugo Doi assumiu a responsabilidade de cuidar dos netos, filhos de Vanessa Camargo com Marcos Boaz, durante o período em que a filha estará confinada no BBB24. A cantora brasileira foi anunciada como participante do reality show Camarote do programa. Em entrevista ao portal Guiçou, antes de entrar no confinamento, Vanessa revelou que sua mãe, Zilugo, está vindo para o Brasil para cuidar de seus filhos, José Marcos, de 12 anos, e João Francisco, de 9. Vanessa enfatizou a importância da presença da mãe nesse momento, afirmando, estou deixando tudo o que posso. Minha mãe vai vir para cá. Por mais que eu deixe a rede de apoio, mãe é mãe. Não é igual. Vanessa também compartilhou como foi a reação dos filhos ao saberem de sua participação no BBB24, dizendo que a aprovação do filho mais velho foi fundamental para a sua decisão de participar do programa. Ele ficou animado com a notícia e pediu para que ela não fosse eliminada logo, esperando que ela ficasse pelo menos um mês na casa. Nas redes sociais, após a confirmação da participação de Vanessa no BBB24, seu perfil compartilhou um vídeo de apresentação da cantora, pedindo apoio e a torcida dos fãs para a sua jornada no programa. No vídeo, Vanessa falou sobre sua vida e o que o público pode esperar dela no confinamento. Com Zilu cuidando dos netos, Vanessa está pronta para enfrentar os desafios do BBB24 e contar com o apoio de seus fãs durante sua participação no programa?